Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus, meus amigos queridos, que o poder do Altíssimo venha sobre nós essa semana, amém? Sobre todos nós, né pessoal? Nós precisamos de Deus, amém gente? Estamos aqui por isso, porque dependemos dele para tudo nas nossas vidas, amém? O que é isso aí? E sejam bem-vindos aqui, meus queridos. Pessoal, ontem foi o meu aniversário, dia 21 de julho, deixa eu só abaixar um pouquinho isso aqui que eu acho que tá, não, tá bom. Meu aniversário foi ontem, gente, e o que eu venho dizer pra vocês a respeito disso? Um momento de muita gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu sou grato, e nós precisamos, queridos, manifestar a nossa gratidão. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, todos nós, infelizmente, muitas vezes somos feridos por pessoas, nós precisamos, em algumas vezes, amargar a ingratidão de pessoas, pessoas que não demonstram o devido valor, mas tudo isso, gente, não pode nos parar e nos barrar. Os motivos para sermos gratos e felizes são muito maiores, né? Então, eu agradeço a Deus, eu agradeço as pessoas maravilhosas que Ele colocou na minha vida, pastores, amigos, eu agradeço a vocês, que fazem parte da minha jornada também. E é isso, né? E todo aniversário é um novo ciclo que se inicia, então é um novo tempo de Deus na minha vida. Eu peço para que vocês orem por mim e é um tempo onde eu reflito e passo para vocês também. É um tempo, pessoal, onde eu preciso renovar os meus votos diante do Senhor, a aliança que eu tenho com Deus, a dedicação que eu preciso ter no ministério. Quando eu falo ministério, eu me refiro a vocês, né? Porque o ministério é servir a Deus. E servir a Deus significa servir às pessoas, porque Ele nos manda servir às pessoas, né? Mas é isso, então você depois escreva aqui uma palavra de bênção na minha vida, amém? Eu acabei não vindo, né? Eu ia fazer a oração ontem, mas... Mas enfim, gente, e falando nisso, né? Eu prometi semana passada que essa semana nós organizaríamos... Eu quero orar por todos os dias por uma área específica da tua vida, tá joia? Então amanhã você compareça aqui. Eu não defini ainda, gente, qual vai ser o tema da terça. Haverá um tema na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Na segunda também, né? Mas hoje eu acabei não fazendo. Mas venha aqui, porque nós precisamos orar por milagres. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas finanças, amém? Então é isso. Então eu quero, inclusive, ser um pouco mais breve aqui hoje. Entra comigo na presença de Deus e uma das coisas, queridos, que eu não me comprometo com Deus. É de buscá-lo mais e mais. Eu nasci, queridos, para viver na presença de Deus. Eu nasci, gente, você também, para ser alguém que carrega a unção. Eu não quero ser apenas um palestrante. Eu quero ver o poder de Deus se manifestando. O apóstolo Paulo disse para os coríntios, onde estive com vocês, a minha pregação não se baseou em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a minha pregação consistiu em demonstração do Espírito e de poder. Então que o poder de Deus, ele se manifeste em mim, através de mim, em nós e através de nós. Amém? Pai querido, nós estamos aqui hoje, buscamos a tua face. Iniciamos, ó Deus, um novo tempo. Meu pai, muito obrigado por mais um ano. Hoje faz, ontem fez mais um ano. Ó Deus, mais um ano. Um dia em que, onde eu fui gerado. Eu fui gerado no Senhor. Muito obrigado. Eu vim do Senhor. Eu nasci no Senhor. Eu nasci no teu coração, pai. E eu amo a tua presença. Espírito Santo, a tua amizade, a tua intimidade, é o ápice da minha vida. Obrigado pela tua presença. Eu amo a tua presença. Eu quero andar mais próximo nesse ano. Ó meu Deus, em nome de Jesus, me abençoe. Me guarde, me livra do mal. Eu oro aqui por cada pessoa que aqui comigo está. Cada pedido de oração aqui descrito. Obrigado, pai querido, por cada pessoa que pela sua bondade foi conectada a mim, ao meu ministério, Obrigado. Eu quero conhecê-los, ó Deus, pessoalmente. Cada um aqui. Proporciona isso. Ó meu pai, abençoe a vida de cada um. Que todos sejam livrados do mal. Ó Deus, o Senhor é cuidadoso. Olha para as necessidades financeiras e emocionais de cada um. Olha, papai, para aqueles que se sentem sozinhos e venha trazer, ó Deus, o suprimento no nome de Jesus. Amém. Poxa, queridos, que presença gostosa de Deus está aqui nesse momento. Uau, obrigado pela sua presença, meu pai. Amém, gente. É isso, eu vou ficando então por aqui, né? E ontem eu pude comemorar com amigos e com familiares. Mais amigos, na verdade, né? Fico por aqui. Deus abençoe vocês, tá? Coloca aqui no nos comentários os pedidos de oração. E aí, vamos chamar outras pessoas para participarem conosco dessa semana. Deus abençoe vocês e até amanhã. Opa. Não quer fechar, pessoal. Não quer terminar, não.